Bom dia, boa tarde, boa noite, gente, porque olha a hora, minha noite e 48, olha o meu bebezinho que foi embora, Tati. Eu sinto muita falta de dor no meu trânsito, gente, e pra quem assistiu todos os episódios de tudo sobre um cachorro, o último vídeo que eu postei era do final, entendeu? Então, corre lá pra assistir que eu vou estar deixando aqui um negócio. Eu sei, eu acho que vai aparecer tudo sobre o cachorro e também de... 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 de abacão também, gente. Eu, eu vi muitos vídeos de... de outro grande, eu, eu adicionei uma pessoa, eu mandei totalização da amizade pra pessoa, né? De amizade, né? Pra eu... pra ver se vai... pra ver se ela vai aceitar, gente. Se amanhã eu vou pegar a partir... 4 da... 2, pra ver se ela não vai aceitar, né, gente? Porque na noite ninguém é aceitado, só pra ver se ela tá aí, só pra ver se ela tá gravando, né? Eita, alto, 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 alto. Gente, eu tô com o chão, mas eu decidi... Ai, gente, porque eu não gravo... Pra galera... Gente, se eu quero que eu deixe aqui, eu vou pegar aqui pra cima, porque eu não sou o meu marido de ouvir. Gente, quando eu carregar aqui... Não, deixa assim, que eu não vou fazer um vídeo não. Tá, então, quando que eu fizer isso? Quando que eu... Eu, de uma onda por cima, eu já tive o prêmio de maio, eu já lembro a gente com a onda por cima. E tá dando isso aqui, gente, pra quem que não tá aí, pra quem tá na batinha, gente. Olha só que todo mundo tem, ó, três coisas, três itens de seu vídeo pássaro. Então, gente, eu esqueço de falar, feliz pássaro pra todos, meu seguidor. E pra quem que não é um seguidor, se inscreve e se inscreve aí, assista o meu sininho de palestração e do seu quarto. Então, gente, eu quis, eu quis, sei lá, eu queria falar, feliz, feliz pássaro pra todos, porque amanhã eu vou fazer um vídeo apresentação de bomba, gente. Porque minha mãe falou que me trouxe, ah, ô, Rodrigo, você quer ovo de pássaro com bomba? Gente, eu só falei ovo, não sou de pássaro com bomba, eu só falei bomba, né? Porque três, três bombas dá 300 reais, é um pouquinho caro pra mim. Então, gente, casa que eu vou agora, gente, eu vou nessa casa boni, né, gente, a minha mãe perguntou assim, Rodrigo, você quer ovo de pássaro ou caixa de bomba? Não, 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 gente. E eu falei, lógico, que eu queria, que eu queria caixa de bomba. E amanhã, quando que eu for abrindo aqui, mamãe, eu gravo pra vocês aí, a bolinha que a gente tá bom, e eu brilho ela pra ir ao doce pra vocês. Então, eu sou, mas eu sou, faço três minutos, né, então, eu estou bom. E, gente, eu tô indo nessa casa pra eu pegar sajamento de bomba, gente, porque esses dias tudo, eu só tô pegando sajamento de bomba. Gente, gente, olha, não tem gente, então, eu tô aqui, então, gente, deixa nos comentários pra como que deixa, como que deixa público ou privado sajamento de bomba. Você vê aqui nesse IG, deixa eu ver, esse IG, depende da cabeça, você vê aqui, né, gente. Tem gente aqui, e entre num público, salva, se eu salva, e tá num público, qualquer coisa que você tiver na minha casa, eu posso. Mas, eu vou deixar no privado mesmo, gente, porque, porque eu não quero que ninguém entre na minha casa. E, gente, eu vou deixar no público, gente, pra todas as pessoas que viram, né, pra todas as pessoas que viram, eu já vou contar todos os meus amigos, pra vir, né, pra vir, né, pra minha casa, né. É, gente, eu tenho 51 amigos, então, todos vão vir. E, gente, calma aí, calma aí, eu vou esquecer essa menina, gente, mas, que não me engano, calma aí. Ô, tá aqui, né, cadê o princípio? Cadê essa menina, gente? Cadê, cadê, cadê o princípio? Cadê, cadê o princípio? Cadê, minha amiga, né, falei, gente, que eu não dei ela engano, vou falar aqui, eu vou falar. Tô, tê, 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 tê. Tê, 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 tê. o que é que é só que você vai dar nesse jogo né gente porque é pra aqui não conhece gente eu vou colocar no privado mesmo porque eu não quero colocar no então eu vou colocar diamantes que vem Então, não tenho nenhum diamante hoje, por pena, né, eu vou sentar aqui pra eu sentar um exemplo, eu estou levando a coisa dentro dela, que eu quero precisar ver se eu venho né, Ela é só, e é bom. Se eu dar uma rádio, nós estamos tão prontos. Então, eu tenho... Cala 3... E 8... 3. Um trem. 1. minha rotina do abate, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha para todos os vídeos, para todos os vídeos, para todos os vídeos, para todos os vídeos, para todo mundo. Feliz Páscoa para todo mundo, Feliz Páscoa para todo mundo que está me assistindo depois de um dia, de noite, de tarde, tchau.